Policiais do SEVIC, Serviço de Investigação e Captura da Polícia Civil, com o apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar, prenderam na tarde da última quarta-feira Gilzimar da Silva Coelho, conhecido como Fofão, e Rogério Oliveira da Silva, todos com a mesma idade, 26 anos. Com eles, os policiais apreenderam mais de dois quilos de maconha. Gilzimar foi preso aqui na Avenida Aracaju, no bairro São Cristóvão. Ele já tem passagens pela justiça por posse de droga, Maria da Penha e direção perigosa. E, mais uma vez, foi preso com droga. De acordo com os investigadores, os dois foram presos após uma denúncia anônima, informando que Gilzimar estaria em um ônibus de uma empresa interestadual com a droga. Ao desembarcar no shopping, Gilzimar pegou carona com o amigo que estava esperando de moto. Foi feito um acompanhamento e os dois foram presos algumas quadras à frente. Em conversa com a nossa equipe, Gilzimar assumiu ser o dono da droga e disse que teria adquirido em Pimenta Bueno. Já Rogério disse que não sabia que o amigo estava transportando o produto. Fui buscar o rapaz lá na rodoviária e cheguei lá, trouxe ele numa bolsa, cheguei na casa dele e a polícia chegou atrás e ele estava com a bolsa com droga aí. Pegou e trouxemos nós para cá. A polícia encontrou em uma bolsa três tabletes grandes e dois menores. Uma televisão de procedência duvidosa foi apreendida. Os dois suspeitos ficaram presos por crime de tráfico de drogas.